Em 2009, a Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo teve um dos mais baixos índices de mortalidade infantil dos últimos anos. Programas como Primeira Infância Melhor e Os Amigos do Bebê são fatores que contribuem para isso. A partir de agora, nós vamos mostrar um pouco de como funciona esse trabalho social. A Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo está comemorando a redução de 50% na mortalidade infantil do município em 2009. Nós conseguimos reduzir de 48 para o número que nós temos até agora é 27. A gente ainda vai esperar o estado fechar no final de março. Mas 27 óbitos significa que a gente conseguiu reduzir efetivamente de uma forma muito significativa. O trabalho dos projetos que auxiliam os cuidados com as crianças de alta vulnerabilidade social fazem parte desta conquista. O PIM Primeira Infância Melhor é um desses projetos. Ele envolve três secretarias, a de Educação, Desenvolvimento Social e de Saúde. A forma de entrar com as crianças, com as famílias, vai ser uma atividade prática, né? E sempre como envolve criança, vai ter que ter a brincadeira. Vai ser por aí que ela vai entrar com as informações, então, de saúde, de cuidado, né? De orientação a essa família para que a própria família passe a se responsabilizar cada vez mais pela educação das suas crianças. Então, o viés do programa, ele tem informação de saúde, ele vai trazer assistência, mas ele é basicamente educativo. Além das informações sobre saúde e educação, as famílias recebem também auxílio psicológico. Tem muitas coisas, assim, que eu não sabia, como assim, igual me falou esses dias que... Ah, que eu fui para lá, eu dou os brinquedos para ele, ele joga tudo no chão, né? Ela falou assim, ah, é que ele está lá no momento, assim, que ele joga no chão os brinquedos para te pegar e entregar para ele de volta, como quem, assim, como é que eu vou dizer, que quando ele crescer, assim, ele vai saber que tudo... Ah, se eu vou sair, assim, ele sabe que eu vou voltar, né? Essas coisas, assim, sabe que eu não sabia. São 20 agentes que auxiliam 400 famílias hamburguenses. Fátima é uma delas. Estudante de psicologia da Fervale, estagia no projeto há mais de um ano. Ela incentiva as famílias a passarem o máximo de tempo com os filhos. Aqueles cinco minutos que tu te dedica para esse filho durante o dia, aquelas horas que tu não vai precisar faltar para depois estar resolvendo outros problemas que eles te criarão se tu não der esse tempinho para ele agora. Ele precisa sentir que ele tem alguém. E esse alguém é o pai, a mãe é o cuidador, mas é importante para ele saber que ele tem alguém. E fazer que as pessoas acreditem que a qualidade desse tempo é importante. Outro projeto que auxilia as famílias é os Amigos do Bebê. Programa desenvolvido pela Prefeitura que atende diretamente os lares que possuem gestantes e crianças de baixa renda ou que precisem de esclarecimentos sobre a saúde e os cuidados com os bebês. Como é o caso de Grace, 13 anos, mãe do pequeno Gustavo de dois meses. A avó da criança, que ajuda na criação do garotinho, aprova o programa. Para mim, acho que vai melhorar bastante para ela agora. Por que será? Porque fizeram visita, orientaram ela, né? Ela já não sabia, agora já sabe. Então, vai ser bom. O grupo Amigos do Bebê é voltado para o lado técnico e social. E a partir do último ano, conta também com atendimento psicológico para as famílias e também para a equipe. Então, tem um trabalho aqui com as famílias, né? De fazer essa leitura e também dar feedback, devoluções para o grupo quando se sentem, assim, muitas vezes, desestimulado ou que a prática deles não tem tido uma eficiência do qual eles gostariam que tivesse. Então, às vezes, a gente tem que encorajá-los também, né? A técnica de enfermagem que acompanha o grupo sabe que é um trabalho importante, mas sabe também que o projeto é pequeno, em vista do tamanho do problema social da cidade. É um trabalho formiguinha, diário, mas que a gente se realiza. Às vezes fica meio triste quando não consegue alcançar o objetivo, mas estamos sempre na luta. A secretária Clarita de Souza quer garantir os números positivos em 2010. Nós temos agora o caminho de 2010, que é mais difícil ainda, que é nós manter esta redução de 27. Então, nós vamos reformular o Pacto pela Mortalidade Infantil e vamos ampliar as ações para que a gente consiga, no ano de 2010, pelo menos manter este patamar ou então, quem sabe, ainda baixar mais alguma coisa. Todas essas iniciativas contribuem para que mães como Grace e a Catiane possibilitem a seus bebês uma qualidade de vida melhor. E os profissionais engajados nesses projetos são como anjos, que além de auxiliar na garantia desses dados positivos, ainda contribuem para a harmonia das famílias hamburguenses. Quem quiser mais informações sobre esses projetos, pode entrar em contato com a Secretaria da Saúde de Novo Hamburgo, no quinto andar do Centro Administrativo.